O Presidente da República considera o trabalho infantil. O Presidente da República considera o trabalho infantil e o presidente da República Internacional chamam Nobel Laureates and Global Leaders, Prêmios Nobel e líderes globais, líderes mundiais, com o direito da República Internacional. O Presidente da República Internacional é muito que o Prêmio Nobel Internacional cai lá na tarde e foi ainda mais. É a terceira vez que não é o Timor, mas o conhece, tem trabalho infantil. E o Timor é o trabalho infantil. Primeiro, se irá para a escola, ou para o dedo ou para o leitura. Se irá para o leitura, o dedo é para o mantolo. Para o mantolo não é para a família, nem para a família, nem para a família. O mantolo é o trabalho todo, mas desde que o trabalho não é falta de escola. Não é para a família, nem para a família, nem para a família, nem para a família. O chefe está do Atetem, trabalho infantil, mas há nação Selu, que é o Canadá, Bangladesh, Paquistão, Índia, não é uma nação Selu, que é o serviço todo, mas o que é o que é o trabalho, nem para a família. O trabalho infantil é o que é o Bangladesh, o Pakistan, o Índia, América Latina, e o Brasil. É o Brasil, que é o Brasil. Tanto há um trabalho de vida, que é o Brasil. Então, o Brasil está com a família, e o Brasil está com o Brasil, e o Brasil está com a família. mas na escola também, que aprendem a fazer um negócio. Vá uns 5 anos, a gente já faz um negócio de um negócio. Agora nós vamos continuar fazendo um negócio detalh. Nós vamos fazer um negócio de um assunto e a gente ajuda. Então, nós vamos fazer um negócio de um negócio no negócio. Bem-vindo, Semenes, GMN.